Sem você, somos apenas tinta e papel. Alguns pixels coloridos numa tela fria. Fotos sem vida, informação morta. É você que transforma nosso conteúdo em atitude. Suas histórias nos inspiram e inspiram outras histórias. Você faz a revolução. A gente mostra. E assim fazemos o futuro. Santa 45 anos. Formando opiniões para transformar o futuro.